Olá a todos, bem-vindos ao canal. O tema dessa mensagem é Os Erros de Caim. Hoje, exploraremos alguns versículos do livro de Gênesis e tentaremos interpretá-los. Vamos começar a nossa jornada pelo quarto capítulo desse livro. Gênesis capítulo 4, versículo 6 E o Senhor disse a Caim, Por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Obviamente, sendo onisciente, Deus sabia o motivo pelo qual Caim estava com raiva, independente desse motivo ser justo ou não. Mas ao perguntar a Caim, Deus quis abrir um diálogo, para tentar resolver o problema antes que Caim fizesse um mal maior. Perceba que a reação de Caim era interna e externa. Ele internamente estava com raiva e externamente estava com a cara fechada. Ao perguntar o motivo de Caim ter cirado, o Senhor Deus mostra que som dos corações e conhece nossos sentimentos e pensamentos, ainda que ocultos. Versículo 7 Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta, à sua esfera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Veja que o Senhor Deus não demonstrou parcialidade entre os irmãos, mas recompensou cada um de acordo com suas próprias atitudes. Deus inclusive deixou claro que, caso Caim tivesse agido corretamente, o resultado teria sido outro. Além disso, o Senhor Deus também alertou a Caim sobre o risco iminente de ser dominado pelo pecado. Versículo 8 E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel, e o matou. Caim não deu ouvidos à voz do Senhor, e desprezou os seus alertas de cuidados. Muitas pessoas cometem maldades acreditando que Deus não as verá, pensando que sairão impunes. Esse parece ter sido o caso de Caim. Versículos 9 Mais tarde, o Senhor perguntou a Caim, Onde está Abel, o seu irmão? Não sei, respondeu Caim. Por acaso eu sou o guarda do meu irmão? O primeiro erro de Caim foi oferecer qualquer coisa ao Senhor. Depois veio a inveja pelo resultado do seu irmão. Em seguida, Caim desperdiçou a oportunidade de tentar resolver sua insatisfação no diálogo que teve com Deus. E então, ele planejou e executou o assassinato de seu próprio irmão, achando talvez que isso passaria impunemente. Por fim, Caim ainda respondeu com sarcasmo a pergunta feita pelo Senhor. Versículo 10 Ainda que não haja testemunhas. Ainda que não haja quem possa clamar pela justiça, esse versículo mostra que a maldade gera uma voz que clama ao Senhor Deus por justiça. Nada fica encoberto aos olhos dele. Versículos 11 e 12 E agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Veja o juízo de Deus sendo aplicado sobre Caim. A punição afetou tanto a sua liberdade quanto sua fonte de sustento. Versículos 13 e 14 Então disse Caim ao Senhor, é maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e vagabundo na terra, e será que todo aquele que me achar, me matará. Em outras palavras, eu não vou poder aguentar esse castigo tão pesado. Finalmente uma resposta sem mentiras e sem ironias da parte de Caim. Ao chamar o que fez de maldade, Caim reconhece que o que fez foi de fato mal. Ele também demonstra grande preocupação com a punição que está recebendo. Perceba que ele não demonstra claramente sinal de arrependimento pelo mal que fez, apenas reconhece que fez algo muito mal e se preocupa com o seu próprio futuro. Versículos 15 e 16 O Senhor, porém, disse-lhe, portanto qualquer que matara Caim. Sete vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éder. Perceba que a misericórdia do Senhor apareceu mesmo para alguém que não havia demonstrado um arrependimento de forma clara. O que temos da parte de Caim é um reconhecimento sobre o mal que causou e a preocupação com sua autopreservação, mas mesmo com tão pouco. Deus colocou nele um sinal para que ninguém o matasse. Caim ainda teria que pagar pelo grande mal que havia cometido, mas Deus colocou nele uma marca para evitar que alguém tentasse fazer justiça com as próprias mãos. Essa passagem mostra que Deus odeia quando tentam fazer justiça com as próprias mãos, ainda que seja contra pessoas que fizeram mares terríveis como o caso de Caim. O Antigo Testamento é repleto de histórias que apontam para acontecimentos futuros. Existem vários personagens do Antigo Testamento que são figuras que apontam para a vida e a obra de Jesus Cristo. Mas, o Antigo Testamento também possui muitos personagens que apontam para o Anticristo, o homem da iniquidade que surgirá nessa terra e trará grande dor ao povo de Deus. Sobre o Anticristo, está escrito assim em 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículos 3 e 4. Perceba que assim como o Anticristo se levantará contra os que adoram a Deus, Caim se levantou contra Abel após um momento, em que Abel adorou a Deus com as suas ofertas. E sobre isto, no livro do profeta Daniel capítulo 9 e versículo 27 está escrito que o Anticristo mandará que parem de fazer sacrifícios e ofertas ao Senhor. Livro do profeta Daniel capítulo 9 versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Outra característica da história de Caim é que ele foi morar em Nod, no lado oriental do Éden. Em outro vídeo deste canal, eu fiz um estudo mostrando que o Jardim do Éden aponta para Israel, o Jardim de Deus nessa terra. E o Jardim do Éden foi plantado justamente no oriente do Éden. Logo, Caim que foi para Nod, provavelmente foi para perto do Jardim do Éden. E, como está escrito, o Anticristo invadirá Israel e se assentará no Templo de Deus. Também vimos que depois de matar Abel, Caim foi castigado e passou a ter dificuldades para conseguir alimentos da terra. E vimos que ele foi marcado por Deus para não ser perseguido e morto. Em Apocalipse está escrito que o Anticristo marcará as pessoas, e que as pessoas precisarão dessa marca para poderem comprar e vender, ou seja, para poderem se alimentar. E também está escrito que o Anticristo perseguirá as pessoas que não receberem esta marca, assim como Caim também poderia ser perseguido e assassinado se não tivesse recebido a marca que recebeu. Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 Faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita, ou nas suas testas. Para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Para concluir, veja o que Cristo disse e está escrito em Mateus capítulo 24, versículos do 9 ao 13 Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, e trair-se uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Busque ao Senhor enquanto pode. Se puder, compartilhe este vídeo. E caso queira ajudar este projeto, doe qualquer quantia para o endereço de e-mail abaixo. Obrigado e fique com Deus.